Estamos de volta em um acidente registrado na manhã de hoje, deixou um caminhoneiro em estado grave em Birigui. Rodolfo Pardini está por dentro de tudo, inclusive ele fala ao vivo com a gente do local do acidente. Bom dia, Rodolfo. Oi, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia a todos. Esse acidente foi aqui na rodovia Roberto Rollenberg, em Birigui. Eu até tentei me aproximar do local do acidente, estive lá bem próximo, só que como o nosso sinal é pela internet, a gente não conseguiu fechar o sinal de lá. Mas o acidente foi mais ou menos, foi lá naquela baixada, onde fica a ponte do Ribeirão Baixotes, em Birigui. Só que a gente tem algumas imagens pra mostrar aí, de motoristas que passavam aqui pela manhã e acabaram registrando esse acidente. Inicialmente, o motorista vinha ao sentido Buritama a Birigui, ele teria perdido o controle da direção e atravessou, cruzou a pista e acabou tombando do lado contrário. Por sorte, nenhum veículo passava no momento e acabou não sendo uma situação mais séria, nenhum veículo acabou sendo atingido. O motorista, ele chegou a ficar preso nas ferragens. O polícia rodoviária esteve no local, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, continua aqui no local. Ele foi retirado das ferragens, apesar do susto, ele passa bem, foi retirado consciente, conversou com o pessoal e foi levado para um hospital de Birigui. O caminhão estava carregado de pedras, tá? Agora vale o alerta, porque chovia muito no momento do acidente, continua chovendo agora, a pista fica escorregadia, então os motoristas que estão na rodovia, que vão pegar rodovia, fiquem atentos para evitar qualquer tipo de acidente, ainda mais nesse período de pista molhada. Agora à tarde, informações que eu tive aqui com o pessoal do DR, a gente até percebe ali que está sinalizado com o cone, tá vendo? Porque tem uma viatura do DR aqui e tem também lá do outro lado, na Baixada já. A previsão é que esse caminhão seja retirado do acostamento entre início da tarde e começo da noite, eles estão aguardando apenas a chegada do guincho. A rodovia provavelmente, quando isso acontecer, será parcialmente interditada e vai ficar no sentido pare e siga. Então os motoristas que estão passando pela rodovia Roberto Hollenberg, entre Buritama e Birigui, fiquem atentos, porque a rodovia pode a qualquer momento ser interditada para que o guincho possa retirar o caminhão que está no acostamento. Então reforçando o acidente pela manhã, mas felizmente o motorista foi retirado, passa bem, ficou mais o susto, viu Jéssica? É, o pessoal vai ter um certo trabalho agora mesmo ao longo da tarde, né Rodolfo? Ainda mais com essa chuva para retirar esse veículo da pista, mas como você disse, o pessoal tem que ficar muito atento, já tem que ter, né, redobrar os cuidados por se tratar aí de uma via de mão simples, então já tem que ter esse cuidado, ainda mais com esse período de chuvas, aquaplanagem, enfim, tem que tomar muito cuidado, gente. Esse fica o nosso alerta, ainda bem que o motorista, né, o estado de saúde aí está estável no momento, foi grave, mas segue estável, pelo menos uma boa notícia foi um susto mesmo. Obrigada, viu Rodolfo, bom trabalho.